O que é biologia sintética? A biologia sintética é uma abordagem científica que aplica princípios de engenharia para projetar e construir componentes biológicos, utilizando técnicas de biologia molecular. Mas, o que é biologia molecular? A biologia molecular consiste principalmente em estudar as interações entre vários estanças células, partindo da relação entre o DNA, o RNA, a síntese proteica e o modo como todas essas interações são reguladas. As técnicas da biologia molecular permitem manipular e construir novas sequências, incluindo circuitos genéticos, que são o fundamento da biologia sintética. O maior exemplo de sucesso na biologia sintética é a produção industrial de etemizinina, uma substância naturalmente sintetizada pela planta artemísia e utilizada no tratamento da malária. Cientistas combinaram os genes responsáveis pela produção da substância na planta com genes de Acherichacoli e de Secaromis cerevisi, para construir uma nova rota metabólica, capaz de sintetizar a etemizinina na levedura em grande quantidade. Com o objetivo de divulgar e estimular a pesquisa em biologia sintética, o MIT criou a competição internacional de máquinas geneticamente modificadas, o AID. Nessa competição, grupos de estudantes do mundo inteiro, de ensino médio, graduação e pós-graduação, aplicam a biologia sintética no desenvolvimento de projetos inovadores, com potencial impacto positivo na sociedade e na vida das pessoas. Nós, da Unesp Araraquara, criamos um grupo para participar dessa competição. Quer saber mais sobre a gente? Clique no link abaixo para acompanhar a gente no Facebook e fique por dentro de todas as novidades. Clique no link abaixo para acompanhar a gente no Facebook e Facebook e Facebook e Facebook.